Um grupo de alunos me procurou pra ter aula de cálculo pra resolver, ensinar eles, na verdade, derivadas eles foram pra exame e eles queriam que eu resolvesse também os exercícios da lista dele eu falei, tudo bem, eu vou ensinar primeiro pra vocês e depois a gente pega essa lista primeiro eu preciso que você aprenda depois, o que que faz a lista? e aí, no meio das aulas, eu sempre interage com os alunos eu gosto de ir presencial por causa disso apesar dos meus cursos serem online inclusive vem novidade aí, spoiler, vem novidade então, lá durante a aula eu sempre interagindo com eles eu percebi que eles estavam respondendo as coisas certas eu respondia as coisas certas eu falava, meu irmão, assim, vocês sabem derivadas tudo que eu tô perguntando pra vocês vocês estão sabendo me responder não, professor, mas na faculdade é diferente sempre tem essa, na minha faculdade é mais difícil não, porque aí a professora coloca umas questões pega aí a lista, peguei a lista então tá bom, vou pegar a lista aí tinha lá a NASA desenvolveu um raio laser que funciona de acordo com a função tal, tal, tal calcule a taxa de variação do raio laser aí professor, como que eu resolvo isso? eu falei, você tá brincando que você não sabe resolver isso? eu falei, eu não sei, cara, você tá brincando? eu não sei como que resolve eu falei, cara, pelo amor de Deus eu já tinha falado pra eles, eu comi dei uma bronca deles, eu falei, eu falei isso no começo da aula porque eu só falo em todas as aulas de derivada, eu falo isso eu tenho certeza derivadas é a mesma coisa de taxa de variação e inclinação de função e aí eu explico pros caras o que acontece? na questão, como caía ao invés da professora falar assim, derive ela falava, calcule a taxa de variação ele já não sabia ao invés dela falar, derive ela falava assim, calcule a inclinação da função ele não sabia ele não entendia o que era uma derivada ele decorou as fórmulasinhas, as regras de derivada mas ele não entendia o que é uma derivada essa é a diferença eu posso te dar a tabela de derivada você vai decorar mas você sabe o que é uma derivada? pra que serve uma derivada? quando que eu vou usar uma derivada? eu posso pegar pro meu filho e falar pra ele assim decora essas quatro propriedades de logaritmo você vai engolir isso aqui, cara você só tá de castigo só pega no celular quando você souber falar essas quatro propriedades pra mim ele vai gravar eu vou pegar um exercício de logaritmo e dar pra ele eu tive um caso disso de um professor uma vez um cara, eu tava dizendo de uma pessoa pra me substituir numa aula e eu chamei um cara que eu tinha feito alguns cursos de matemática e tal e eu falei, tá, eu preciso que tenha uma aula de logaritmo você manda o logaritmo? anjo, eu entendo eu sei as quatro propriedades tá bom você ensinar é uma coisa, saber as quatro propriedades é outra então tá aqui, aqui é um logaritmo, resolve pra mim ele não conseguia resolver por quê? porque ele decorou as propriedades ele não entendeu, ele não sabe quando você sabe de verdade não importa se tá raiz, não importa se tá decimal não importa se é uma fração não importa o visual numérico que vai tá ali você vai conseguir desenrolar tá? essa é a diferença entre decorar e entender tá? e mais, quando você entende te dá gosto de estudar aquilo não tô falando que quando você entende vai ter dificuldade que você vai resolver todos os exercícios não é isso, não é normal ter dificuldade surgir desafios novos um exercício que você fala puta, isso aqui é impossível de fazer porque às vezes aquele exercício tem uma pegadinha você tem que fazer alguma coisa ali que você não sabe mas quando você entende você tem um domínio até pra dizer assim puta, de tudo que eu vi até hoje nunca vi um negócio parecido com esse eu vou ter que procurar em algum lugar é diferente de eu olhar pra aquilo e falar assim nossa, que burrão, não sei ou não sei, sabe? o cara não tem condição sequer de perguntar eu tive aluno que ele chegou até mim e falou assim professor, eu fiz meu curso e falou assim professor, não vou dizer que eu saio um gênio daqui é uma mentira eu sei que eu tenho que estudar muito mas antes eu não conseguia sequer perguntar numa aula eu ficava ali vagando na aula não entendia nada hoje não hoje eu saio de uma aula eu interajo com o meu professor eu pergunto eu consigo chegar nele e argumentar por que você disse que isso aqui meu tá errado isso é diferente totalmente diferente de decorar é você saber do que você tá falando eu sei lá